Música Preguiçosos, bom dia! Já são nove da manhã, levantem! Oi, titia! Olá, meu amor! O que eu tô fazendo aqui? Eu não dormi lá no... O papai me perdoou! Sim, meu amor! Aê! O meu papito me perdoou! Eu te amo muito, papito! Eu te amaria muito mais se me deixasse dormir! Anda, vai escovar os dentes, eu já estou indo! Vamos! Hoje vamos tomar café fora! Tudo bem, vou vestir a Dulce Maria! Muito bom dia! Telefone para o senhor, é a sua secretária! Rosário? Num domingo? Bom dia, Rosário! Problemas na empresa? Dulce Maria, você deixou o rolinho com o bilhete pro seu pai? Deixe aí pra ele me perdoar! E como soube que assim ia conseguir? Quem disse isso? Minha mãezinha! Eu sonhei! E ela me disse! Pronto! Proc抱io! Por que? Eu conheço o rolinho com o bebê? E eu tenho muito assinado! E eu não consigo ver o que eu soube! Música! para pedir demissão. Por quê? Ela vai casar. O noivo foi promovido e terão que mudar de cidade na terça. Se casam amanhã. Que bom para ela e que mal para você. Rosário é uma secretária muito eficiente. Como vai substituí-la? Não sei. Isso é com o que eu menos quero me preocupar num domingo de manhã. Ô, papito, por que você não fala com a irmã Cecília? Porque, por casualidade, a sua querida irmã Cecília é professora religiosa e não secretária. Baixinha, as gêmeas estão chamando você. Perguntou a ela? Sim. E não vai acreditar. Me disse que escreveu o bilhete porque sua mãezinha a aconselhou num sonho. Dentro da sua filha está acontecendo uma coisa parecida com o milagre. Que até me dá um pouco de medo. A mim não. É uma emoção estranha, mas... No fim das contas, me encanta.